A estação espacial tem um raio de alcance, como está aqui esta órbita, quando ela estiver aos 36 vai estar com esta ponta em cima de nós, e é aí que vamos começar a chamar. A estação espacial está em custo de 300 e 200 quilômetros. Neste momento há um título de 350 quilômetros. A estação espacial está em custo de 300 quilômetros. A estação espacial está em custo de 300 quilômetros. Um salgo da zona de 120 quilômetros. No salgo da zona de 150 quilômetros. É um salgo da zona de 200 quilômetros. A estação espacial está em custo de 100 quilômetros. Obrigado. 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 . 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 O que foi a sua experiência com astronautas? O que foi a sua experiência com astronautas? O que foi a minha experiência com astronautas? O que foi a sua experiência com astronautas? O que foi a sua experiência com un avião com uma supermissão? Ou, o que foi a sua experiência com astronautas? Como esse computational? O que foi a sua experiência com astronautas? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é isso? O que é a mais difícil técnica? O que é a mais difícil técnica? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que é a mais difícil técnica para usar na ESS? O que tipo de damage pode ser causado por um espacetrapalho como o ISS? Como você pode evitar isso? O que tipo de damage pode ser causado por um espacetrapalho como o ISS? O que é o que se trata da situação? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Bom, se sente um... Porque não conseguimos caminhar em nossas estes. Então nós fazemos muita exercice para garantir que nós estamos estamos em um espacetrapalho e que não estamos em um espacetrapalho. Você está em um espacetrapalho? Você está pensando sobre a situação que está em um espacetrapalho? No, não. O nosso planeta é tão lindo, tão lindo. 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 O nosso planeta é 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 tão lindo.